Glória a Deus, Glória a Deus, muito boa noite, seja muito bem-vindo, nós estamos mais uma segunda-feira, segunda-feira de essências e hoje eu quero falar para você ainda um pouquinho sobre a marca da presença, eu vou falar para você hoje sobre a essência da presença de Deus, aquilo que é a figura do Salmo 23, daquele que te conduz, pastor mas o Salmo 23 eu sei de cor, mas talvez você nunca leu desse jeito que nós vamos ler hoje, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a marca da presença, começa como pastor mas termina na sala do banquete e o desejo que o salmista expressa, Davi, em estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, porque esse é o desejo pela presença, então que você possa estar conosco, pega esse link, manda para mais pessoas que elas possam ser edificadas e construídas no seu espírito através da marca da palavra, homem nenhum edifica nada na vida de alguém a não ser o Senhor através do próprio homem edificando, por isso que a maior marca do sacerdócio é quando você senta com alguém e você ministra vida no espírito daquela pessoa, porque aonde existia, você vai ministrar vida, você vai apresentar, porque no templo tinha o pão da preposição, tinha o candelabro e tinha o incenso, quando você sentar com alguém e você entender que você é um sacerdote, você vai apresentar o pão para aquela pessoa, você vai acender a luz do espírito naquela pessoa e você vai fazer queimar como incenso aquele espírito e ele vai ter ativação e tudo aquilo que é morte vai ser consumido pela vida, amém? Quando a gente entende que as pessoas entendem assim né, a palavra, elas leem a palavra e entendem que a vida é, ai, a morte foi destruída, não, a morte foi tragada, a morte não foi destruída, a morte foi tragada pela vida, por isso que só existe vida, por isso que aonde a vida está, a morte ela é tragada, porque a morte não é algo que existe para ser destruído, a morte é a consequência daquilo que falta, vida, amém? Então em nome de Deus que você possa entender no teu espírito essa marca, nessa noite, nesse momento, eu quero orar com você, pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por essa segunda-feira, obrigado porque nós possamos estar aqui reunidos na tua presença, obrigado porque o teu espírito deseja ter um relacionamento conosco, obrigado porque em tudo nós vencemos, pai, em tudo pela palavra nós temos vitória, em tudo porque nós pela palavra podemos avançar em cada cenário, podemos viver as experiências que estamos vivendo, então Senhor em nome de Jesus que o teu espírito venha sobre o teu povo, pai, que cada um possa ter a marca na presença do Senhor Jesus, nesse dia e nesse momento, nós te consagramos esse culto, apresentamos o nosso culto racional ao Senhor e nós te louvaremos para todos sempre, no nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, que você possa agora louvar o Senhor em nome de Jesus e voltamos depois com a marca da palavra. Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza, o que se vê o coração não sente, o corpo responde minha alma não mente, sonda agora este coração, veja Senhor se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim, O meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui, Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza, o que se vê o coração não sente, O corpo responde minha alma não mente, sonda agora este coração, veja Senhor se não tenho razão, Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim, o meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui, Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, Me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim Faça morada, Jesus Rasga os céus E enche este lugar Altíssimo Incomparável Ninguém é como o Senhor Ninguém se compara a Ti Altíssimo Incomparável Faça morada Em mim Faça morada Em mim Faça morada Em mim Em mim O meu coração É o Teu lugar Vem fazer morada Altíssimo Incomparável O desejado das noções Ó meu amado Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Música Música Estou indo até seu coração Incomparável Estou indo até seu coração Estou indo até seu coração Amado Rei Amado Rei Estou indo até seu coração Estou indo até seu coração Amado Rei Amado Rei Com você eu me sinto seguro Com você eu tenho coragem Com você eu não preciso de nada Seu coração é um alto lugar pra estar Que essa seja a nossa canção Que essa seja a nossa realidade Ir até seu coração todos os dias Todos os dias Amado, vem Despreze sua canção a Ele nesse momento Declare uma canção de amor a Ele Tu és digno da nossa adoração Tu és digno da nossa adoração Altíssimo Glória a Deus Nós estamos correndo até o coração do Senhor Por isso que uma das coisas mais incríveis é quando a Bíblia diz que o apóstolo João Repousava o coração dele Amém? A Bíblia diz que o apóstolo João repousava a cabeça dele Naquilo que era o peito de Jesus Ele ouvia a batida e uma vez ouvi uma frase Que dizia assim Já pensou Quão incrível foi João ouvir as batidas do coração que amou o mundo inteiro O que você faria se eu visse as batidas do coração de Jesus Que música dava pra compor Certo? Que música dava pra nós Compormos Através da batida do coração de Jesus Que você possa pensar sobre isso Eu quero ministrar você nessa noite De segunda de essência Lá no Salmo 23 Eu quero ministrar você sobre três marcas Da presença do Senhor Da essência do Senhor Certo? Ministramos a duas segundas-feiras atrás A marca do resgatador E quando nós entendemos isso Entendemos que a marca do resgatador Do que Jesus quer nos resgatar? Daqueles que perderam a presença Daqueles que saíram da presença Por isso que nós ministramos na figura da ovelha perdida Que saiu da presença do pastor Por isso que nós ministramos na figura Na figura da ovelha perdida Por isso que nós ministramos na figura da dracma perdida Por isso que nós ministramos na figura do filho pródigo Eu quero te convidar Abre a tua brilha comigo No Salmo 23 Que você possa Salmo muito conhecido Talvez A página mais amarela da Bíblia na tua casa Nós lemos Salmo 23 Lá no versículo 1 Você possa abrir ali E ler conosco A marca dessa presença Amém? A Bíblia diz assim Salmo 23, versículo 1 O Senhor é meu pastor Nada me falta Em verdes prados Ou verdes pastos Algumas traduções Me faz descansar E para águas tranquilas Me guia em paz Restaura meu vigor E conduz-me No caminho da justiça Por amor do seu nome Amém? Vai dizer assim Versículo 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Tu preparas um banquete para mim Na presença dos meus inimigos Me honrarás Ungindo minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice A felicidade, a misericórdia A tradução também da área Bondade e misericórdia Certamente me acompanharão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por dias sem fim Ou para tudo sempre Amém? Em nome de Jesus Fecha os teus olhos Pai Obrigado por esse dia Obrigado por essa noite Obrigado pelos louvores Obrigado por essa palavra Obrigado porque nós podemos Podemos vencer, Senhor Todos os desafios Todas as barreiras Porque nós temos o fluir E o mover do teu Espírito Senhor, traz em nós E sobre nós Nesse dia A marca da tua presença Nos encontra, Senhor Nos encontra, Pai Nesse dia Senhor Deus Em nome de Jesus Com corações aptos E buscando do Senhor Que nós não sejamos encontrados Com coração duro E nem coração incrédulo, Pai Nós te agradecemos Nós te pedimos Que toda a carne caia por terra Mas que seja o mover do fluir Do teu Espírito hoje, Pai No nome santo de Jesus Amém Amém, glória a Deus Em nome de Jesus Que você possa Pode se assentar Em nome de Jesus Que você possa abrir o teu Espírito Para receber Dessa palavra Que você possa entender Então, quando nós falamos de Presença Nós falamos Falei na semana passada Falei duas semanas atrás E concluindo a mensagem hoje Três marcas da presença Tem muitas outras coisas Que nós poderemos falar Mas se você entender Que a coisa mais valiosa Que você tem Não é prata e nem ouro Mas é a presença do Senhor Você pararia de se curvar Todas as vezes Que você tem uma necessidade De prata e ouro A pessoa fala assim Olha, pastor Eu estou passando Um aperto financeiro E a situação Não é problema Você passar Por um desafio financeiro O problema é você Parar por causa De um desafio financeiro Porque a Bíblia nos diz Que E ele faz três tempos Aqui no livro de Salmos Do capítulo 23 Ele vai falar O tempo de Quem ele é Vai falar Aonde ele está Agora comigo E vai dizer Para onde ele me leva Ora Quem ele é Aonde ele está E para onde ele está Me levando Quando nós falamos Da vida com Deus Nós estamos falando De uma trajetória Aonde toda trajetória Ela tem o que? Um começo? Não Esse é o mistério Das trajetórias Elas tem um começo Na eternidade Mas na eternidade Qual é o tempo Da eternidade? Passado, presente, futuro A Bíblia diz Que Jesus era Aquele que é Que era E o que há de vir Ou seja Ele é a marca Da eternidade conosco Se ele é O que era O que é O que há de vir A presença dele É a marca De uma eternidade conosco Quando eu e você Entendemos isso Nós entendemos então Que não é sobre Quando começa A nossa trajetória Mas é nós entendermos Aonde ela está Garantida Aonde começa A nossa trajetória No espírito Quando começou o espírito Não sei Ele é eterno Mas aonde a trajetória Da minha vida Da tua vida Ela está garantida No Senhor Por isso que o Salmo Capítulo 23 Vai começar dizendo Que o Senhor é O meu pastor E porque ele é E quando nós falamos O Senhor é Nós estamos falando dele Nós estamos falando Daquilo que é A condição dele Óbvio O Senhor é só pastor Não É uma das figuras Que Davi utiliza E ele fala O Senhor é O meu pastor Ora Se o Senhor é o meu pastor Eu sou o que? Eu sou a ovelha dele Se o Senhor é o meu pastor Eu sou a ovelha dele Então se eu sou a ovelha dele Eu sou uma ovelha Que anda na presença do pastor E a Bíblia vai dizer E a Bíblia vai dizer E a Bíblia vai dizer depois No livro de João Capítulo 10 Fala que o Senhor O Jesus Ele diz que Eu sou o bom pastor E o bom pastor Dá a vida Pelas suas ovelhas Ou seja Quem é o Senhor Que é o pastor? Cristo E por que Quando nós andamos com Cristo Nós entendemos a marca Dessa presença Porque Jesus disse Que Nós Ele fala assim Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Quem estaria conosco? A presença dele Nós não somos órfãos Porque Nós não somos órfãos Porque a presença dele Está conosco Todos os dias Porque ele é o nosso pastor Então você precisa entender Que a tua trajetória Pode não ter um início Ou talvez ela tenha um início Nós não sabemos Mas nós podemos ter certeza Que ela está garantida Na eternidade de Deus E se nós estivermos Como ovelhas Do pastor Ele é o bom pastor Que dá a vida Pela sua ovelha E nós andamos Como ovelhas Nessa presença Por isso que O que eu vou encontrar Nessa presença? Eu vou encontrar Uma afirmação Nada me falta A gente as vezes fala Nada me faltará Mas na verdade Ele não está falando Sobre o nada me faltará Num sentido apenas De coisas físicas Mas ele está falando Que nada falta Porque a presença dele Nunca vai faltar Por isso que do hebraico A palavra que usa ali Loerça Não é no sentido De que as coisas materiais Não vão faltar Loerça No sentido de que A presença dele Não vai faltar Por isso que diz no começo Que ele é o pastor E nada vai faltar Ou seja Nada falta na presença do pastor Por isso que O meu papel E o teu papel É sempre caminhar onde? Na presença dele Loerça Do hebraico Não é faltar coisas materiais Agora eu preciso entender Deus falou que eu vou ser próspero Eu vou ter tudo Não, não é isso que ele te falou Ele falou que tu vai ter O necessário Para cumprir o testemunho Que ele tem para a tua vida E você vai ser próspero nisso Porque você vai desfrutar De cada coisa Que o Senhor propôs para você Amém? Existe o mínimo do básico? Sim Você não é preso ao básico Mas ele vai te suprir o básico Para a marca do amor Então a gente tem que Porque senão a gente começa A criar uma ideia Onde a gente vê pessoas na igreja Às vezes E começa a falar Deus está deixando faltar Está deixando faltar o essencial? Não Agora se está faltando o essencial A gente tem que voltar Se você está cumprindo princípios Porque a pessoa fala assim Ai pastor Eu vou na igreja Eu vou na igreja Mas eu sempre vivo uma vida Uma vida de pobreza Opa Aí eu vou te perguntar Você tem sido preguiçoso, irmão? Porque provérbios diz Que a preguiça vai Assim que se você for preguiçoso A pobreza vai alcançar o preguiçoso Então não adianta você fazer uma coisa E deixar outra negligente Jesus disse isso para os fariseus Vocês praticam uma coisa Mas não praticam outra Ou você pratica tudo No mover do espírito Ou você não pratica nada No mover do espírito Você não pratica na lei Mas quando você pratica princípios Você está praticando No mover do espírito Porque o espírito É que deu origem A todas as coisas Bereshit Bará No princípio criou Criou do que? Criou do princípio Tudo que é criado É criado do princípio Do princípio de quem? De quem Deus é Amém? Então que você possa entender isso E ele fala Que ele vai te levar Aos pastos delinejantes Alimento E vai te levar As águas de descanso Para qualquer aflição Da tua vida Você vai encontrar Refrigério nele E a Bíblia diz Então nesse ele é E fala que ele vai nos Fortalecer Ele vai nos fortificar E ele fala Que ele faz isso pelo que? Por amor ao nome dele De novo Presença Então Jesus Ele é o nosso Bom pastor A presença dele Estaria conosco Todos os dias Da nossa vida E se nós Entrarmos nessa presença E nós fluirmos Nessa presença Você vai perceber Que você sempre vai ser A ovelha conduzida Pelo bom pastor Para onde? Para as águas Para os pastos delinejantes Para as águas de descanso E por que ele faz isso? Ele faz isso Por amor Ao seu nome Tem gente que lê Esse texto Por amor ao seu nome E acha que ele faz isso Porque ele quer a glória Para si Porque ele é um Deus Eu vi uma pessoa Dizendo uma vez Que ele não consegue Acreditar num Deus Egocêntrico Que quer toda a glória Para ele Deixa eu falar para você Quando Deus quer Toda a glória Para si Deus quer a glória Para si Para que você possa Entender Que existe uma dinâmica De vida em devolver A glória para ele Porque ele vai derramar A glória Você devolve a glória Agora quando você Não devolve a glória Para ele Você acaba retendo E a consequência De toda a retenção Na tua vida Sempre vai ser uma Que se chama queda Você sempre vai cair Da posição que Deus Sonha para você Todas as vezes Que você reter A glória dele Porque quando nós Entendemos que Deus Nos fez para sermos Sacerdotes Deus nos fez para manifestar A realeza desse sacerdócio Então nós entendemos Que reino e sacerdócio São marcas de uma posição E nós recebemos glória Do Senhor Para viver essa posição Só que quando nós Não devolvemos agora Para o Senhor Essa posição Ela não se torna real Ela se torna o que? Apenas agora Algo que se tornou Não mais uma posição No mundo espiritual Mas se torna apenas Um título de reino e sacerdócio Logo nós caímos Você cai Quando a tua posição Se torna título Você cai E quando é que a tua posição Se torna título? Quando a tua posição Perdeu o propósito Aí você fala Eu sou reino e sacerdócio Mas você perdeu o propósito De reino e sacerdócio Que é devolver a glória a Deus Para que exista Uma dinâmica de vida Nas coisas que existem Você apenas se tornou O título Então você já não Flui mais nessas coisas Mas a Bíblia diz Que Deus nos conduz Então se eu só me submeter A andar na presença de Deus A Bíblia diz Que Deus vai me conduzir Ao alimento Deus vai me conduzir Às águas de descanso Então grava disso Eu não tenho tempo Para falar sobre isso Mas você vai perceber Que existem algumas marcas No Salmo 23 A primeira Ele é Ele é E ele vai ser Outra marca Três afirmações Que nós vamos ver No Salmo 23 Nada me falta Não vou ter medo Certo? E ele faz o que? A bondade e a misericórdia Vão me seguir São três marcas do Salmo Por que? Eu nada tenho falta Eu não vou ter medo E nisso eu vou usufruir Daquilo que me acompanha Amém? Então você vai entender Eu não tenho como falar Sobre tudo isso nessa noite Mas você vai perceber Que existe muito tesouro No Salmo 23 E a gente vai perceber Que ele fala Então que ele faz isso Por amor ao nome dele Porque Quando nós falamos de nome Ele faz isso Por causa do quem De quem ele é Quando nós falamos de nome Nós falamos de quem a pessoa é Porque quando falamos de nome Falamos de identidade Então identidade Não é o que você finge ser Identidade é aquilo que você é As pessoas Eu ouço muitas pessoas falando Pastor Eu queria saber o chamado de Deus Para a minha vida Aí eu falei Você sabe quem você é? Não Então você não vai saber o chamado nunca Ai pastor O que é chamado? Chamado é eu falar Por exemplo A Kate De teclado e falar Kate Ela vai falar oi Porque ela entendeu Ela sabe que ela é a Kate Então ela pode responder A eu que estou chamando Agora se você não sabe Quem você é Como é que você vai dizer Sim para quem Deus está chamando? Deus está te chamando A gente precisa começar A desmistificar Coisas que são mais Precisas nas escrituras E a gente acaba criando Um misticismo Ai eu quero entender Meu chamado O meu chamado em Deus O meu chamado em Deus Olha eu vou te dizer O teu chamado Saiba quem você é Pastor Como é que eu descubro Quem eu sou? Quando você entende referência E você entende essência Quando você sabe A essência que você carrega De Deus Você vai olhar Para a referência Da essência E agora você sabe Quem você é E agora você pode Ouvir o chamado E ai ele vai te chamar Vai te testar Você vai ser aprovado E quando ele te aprovar Ele vai te enviar Ai você vai entender A dinâmica De envio e chamado Pastor vai me enviar Para que? Para manifestar O propósito Por isso que você Não tem um propósito Você está atrelado A um propósito Então entende uma coisa hoje Você não tem um propósito Se eu acabei Com o teu parquinho A construção coach Que você tem na tua mente Eu quero dizer para você Você não tem um propósito Agora O propósito te tem Por que eu falo isso? Porque o dia que você For recolhido dessa terra O dia que o senhor Te recolher O que vai acontecer? Você vai E o propósito continua Então se o propósito continua Quem que te tem? O propósito Não você tem o propósito Aí a pessoa fala É, mas eu tenho o propósito Para construir o legado Se você entender Que a marca do legado É a continuidade de um propósito Você pararia de querer Fazer um legado Para o teu nome ser exaltado Mas fluiria no propósito Para que o legado dele Só existe um legado aqui Qual o legado, pastor? O que ele está estabelecendo Desde o início do mundo Que é o legado dos filhos Qual o legado dos filhos? Daqueles que creram Daqueles que fluíram Daqueles que foram chamados Segundo o seu propósito E daqueles que foram aprovados E foram enviados Para viver esse propósito Então em nome de Jesus Você vai entender Que ele faz isso Por intermédio do amor Do seu nome Por que ele faz Por amor ao seu nome? Porque o caráter dele Porque o propósito dele Porque a identidade de Deus É amor Então ele não te conduz Porque você é bonzinho Ele não te faz ovelha Do pasto dele Porque você mereceu Alguma coisa Ele te faz ovelha Do pasto dele Porque ele ama Porque o homem Foi feito a coroa Da criação Porque ele te ama E te fez imagem E semelhança Uma coisa que eu preguei Em novembro do ano passado Nós tivemos o mês Do sacerdócio E eu falei Se você entender Que imagem e semelhança Nada mais é Do que reino e sacerdócio Por isso que profecias Vão cessar Por isso que não existe Apóstolos Não existe apóstolos Não existe profetas Não existe evangelistas Não existe pastores E não existe mestres Na nova Jerusalém Não existe dons Na nova Jerusalém O que existe? Existe a posição real Do que? Sacerdócio E reino Reino E sacerdócio Então quando eu entendo isso Eu fluo no reino E no sacerdócio Eu fluo na marca Da realidade Que eu sou Apóstolos profetas Evangelistas Pastores e mestres Essa coisa que a igreja Briga E transformou Numa posição Na verdade Nada mais é Do que a ferramenta Para você viver Reino e sacerdócio Amém? Então você vai entender Que ele faz isso Porque ele nos ama Então o primeiro ambiente Que ele me conduz Na presença dele Eu sou ovelha Da presença dele Eu sou ovelha Porque ele é o bom pastor E ele vai me conduzir Na presença dele Só que ele vai me conduzir Quando eu digo ele É Mas agora eu vou dizer Que ele Está comigo Porque no outro verso Vai dizer Ainda que eu passe Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal nenhum Então deixa eu te falar Irmão Você vai sofrer Você vai passar dias de choro Você vai Você vai passar dias de choro Você vai passar dias De tristeza Você vai passar esses dias Amém? Você vai passar dias de choro Você vai passar dias de tristezas Mas eu quero dizer para você Que ele te garante uma coisa Você não precisa temer mal nenhum Porque a presença dele Está com você Ele diz Não mais que o Senhor é Mas agora ele fala Porque tu Estás Comigo É uma palavra De quem entende Que a presença Está com ele Então ainda que você passe Um momento mais difícil Da tua vida A presença do Senhor Está com você Porque o dia que você Tiver o choro A Bíblia diz Que a presença dele Vai limpar os teus olhos Todas as lágrimas Nunca Acaba No juízo Se você entendeu O que eu estou te falando Nunca Acaba No juízo As pessoas têm medo Do juízo Elas falam Meu Deus Eu tenho medo Do juízo De Deus Medo Por quê? Porque Deixa eu falar para você Não termina No juízo Depois das águas Do dilúvio Deus começou tudo de novo Com Noé Quando vier a grande tribulação Vai começar tudo No novo céu Na nova terra Quando veio a cruz Sabe o que aconteceu Depois da cruz? Ele ressuscitou Nunca Termina No juízo Então ainda que você Passe pelo vale Da sombra da morte Você não precisa temer Por quê? Porque a presença dele Que é a luz Vai fazer você Vencer a escuridão Então você precisa entender A marca da presença dele Como teu pastor E dele como teu Companheiro Porque a dinâmica De relacionamento Eu não vou falar sobre isso Mas as dimensões De um relacionamento Você vai entender Que ele é o teu pastor Que te conduz Mas você vai entender Também que ele é o companheiro No meio da trajetória De você que é peregrino A trajetória do peregrino Passa pelo vale Da sombra da morte Mas ele está comigo Contigo A presença dele É comigo Contigo Por isso que fala Que a tua vara E o teu cajado Me consolam Sabe por quê? Porque no dia do choro A vara do Senhor E o cajado do Senhor Vão me consolar Porque ainda que eu passe Dor ele E vai me colocar No caminho de volta Eu não preciso Temer o caminho Que eu tenho que caminhar Eu preciso com fé Em quem caminha comigo Abraão Fé Não é você saber Para onde vai Fé É você saber Quem está te levando Para lá Por isso que quando Abraão é chamado A Bíblia diz o quê? Abraão Sai da tua teca Da tua parentela E vai para a teca Que eu te mostrar Vai para onde? Para onde? Eu te mostrar Abraão não sabia Para onde ia Mas Abraão tinha certeza Quem estava com ele Essa é a marca Da fé em nós E eu quero falar Para você Então você vai vencer Pela presença dele Você vai vencer o pasto Pela presença dele Você vai vencer O vale da sombra da morte E pela presença dele Você vai chegar Onde ele quer te levar Então Versículo 1 O Senhor é meu pastor Legal É quem ele é E nada vai me faltar Versículo 2 Ainda que eu passe Versículo 2 não Perdão Estágio 2 O ambiente agora Não é pasto verejante O ambiente agora Não é mais água de descanso Mas o ambiente É passar pelo vale Da sombra da morte Deixa eu falar para você Quando você passa Pelo vale da sombra da morte Sabendo quem está com você Aí você entende crescimento Porque você está Em um lugar desconfortável Você entende crescimento Deus quer gerar em você crescimento O que Deus está gerando em mim pastor? Deus está gerando filiação Deus não te chamou Para viver como ovelha Deus te chamou Para viver como filho Você começa como ovelha Porque ele te resgata E te conduz E aí você passa Pelos estágios desafiadores Da tua vida Para chegar no status de filho E quando você entende isso Você vai ter a segunda afirmação Nos teus lábios Nada me faltará Perdão De nada você precisa ter medo Não temerei Por quê? Porque você não tem medo Porque você sabe Quem está te conduzindo E a terceira marca Então a primeira é quem ele é A segunda é onde ele está E a terceira é para onde ele está te levando Então se você entender na tua vida Quem ele é Aonde ele está E para onde ele está te levando Você não vai ter falta de nada Você não vai mais ter medo E você vai desfrutar da presença dele Porque fala que o Senhor Me conduz ao banquete Sabe para quem é feito o banquete? Para os filhos Sabe para quem é que a mesa? Para os filhos A mesa foi feita para os filhos E que você possa encontrar na mesa A marca dos filhos Então em nome de Jesus Que você possa receber essa palavra Na tua vida Porque quando você chega na mesa do banquete É onde o Senhor fala com você Porque a religião fala para você Se conserta e depois senta na mesa E a religião criou um monte de regra Para que você nunca sente na mesa Mas se você entender que o Pai Nosso fala Pai Pai Nosso está em céu santificado Seja teu nome Primeiro ele fala assim O pão nosso de cada dia Eu peço o pão Eu sento na mesa E na mesa o Pai vai trabalhar na minha vida E vai dizer para mim Eu vou olhar para ele e vou dizer Pai, perdoa as minhas dívidas Assim como eu perdoa quem me tem Senhor Deus Aos meus devedores Se você entender que primeiro eu sento na mesa E depois o perdão acontece A religião fala Se conserta Como é que você vai se consertar Se você não está na presença Mas se você estiver na presença O Pai vai te inspirando E vai te consertando O Pai vai te edificando O Pai vai te transformando E ele vai ungir a tua cabeça com óleo Ou seja, a marca de uma cobertura E ele vai te dar o quê? E ele vai te dar o cálice transbordante Porque ele vai sempre encher a tua vida Você nunca vai ter falta de nada Porque o cálice vai transbordar E não só para você Mas sobre a vida dos outros Então você vai poder declarar Bondade e misericórdia Sabe o que é bondade e misericórdia? A marca da presença Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E aí onde é que ela vai me levar? Comecei no pastor Comecei como ovelha Onde é que eu vou terminar na casa como filho? Porque habitarei na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Por isso que ele diz Salmo 27 Uma coisa peça o Senhor Eu buscarei Que eu possa habitar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida E contemplar o Senhor Então em nome de Jesus Que você possa sair hoje daqui Entendendo isso O habitar na casa do Senhor O contemplar na casa do Senhor Então em nome do Senhor Jesus Que você possa ter essa marca No teu espírito Nós vamos orar agora E que você possa entender Esses três ambientes O pasto O vale da sombra da morte Amém? Entenda o pasto O vale da sombra da morte E nisso você possa entender Amém? A marca de você estar Pasto Vale da sombra da morte E entender que você chegou Na casa do banquete Eu preguei duas semanas atrás Você pode conferir A marca da ovelha Daquele que se perdeu Da presença do Senhor Como ovelha Daquele que se perdeu Como a dracma No escuro No vale da sombra da morte Mas teve uma luz Que acendeu E ela foi encontrada E a marca do filho pródigo Que foi recebido no banquete Porque estava morto Mas reviveu Como assim o filho pródigo Estava morto? Porque saiu da presença do Pai Todo aquele que sai Da presença do Pai Está morto Porque a morte Não é algo Para ser destruído A morte é algo Para ser vencido Como? Com a vida Como é que eu venço a morte? Pastor, colocando vida E onde é que existe vida? Na presença dele Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Não é tão difícil Quanto parece Mas é tão profundo Como o homem Nunca vai entender Mas o Espírito entende Senhor, nós te agradecemos Por esse dia, Pai Nós te louvamos, Senhor Obrigado por que Em ti encontramos suplemento Obrigado por que Em ti encontramos caminho Obrigado por que Em ti de nada Temos falta, Senhor Espírito Santo Venha com teu poder Sobre a nossa vida A nossa casa A nossa família Senhor Deus Toca nessa noite Senhor Nos faz entender O pasto Que nos leva A vencer o vale Da sombra da morte Que nos leva, Senhor Deus A casa do banquete Nós queremos encontrar Esse banquete hoje Nós queremos encontrar Esse banquete hoje Jesus Nós queremos encontrar Esse banquete hoje Espírito Santo Se existe a maca De uma usurpação Inicia todas as coisas E nos conduz A vitória, Pai Aonde nós erramos, Senhor Livra-nos, Senhor Do sentimento da perca Nunca existe perca no Senhor Nós somos os chamados A consertar todas as coisas Nós somos os chamados A encaixar todas as coisas Nós somos os chamados A fluir no que o Senhor Tem desejado Que nós fluíssemos, Pai Meu Deus, o Senhor É o Deus do suprimento, Pai De nada temos falta Porque temos a Tua presença Se é de alguma coisa É o Senhor Deus Em alguma coisa Os homens nos roubaram Se nós tivermos a Tua presença Em tudo Somos restituídos Se há ingratidão No nosso interior, Senhor Se há ingratidão No nosso meio Tem de misericórdia, Pai Nos ministra E nos leva a esse caminho De vitória Nos leva a esse caminho De vitória